Vamos ao vivo com Israel Espíndola? Vamos lá então, porque hoje é quinta-feira, hoje é dia da gente bater um papo ao vivo com o prefeito Ângelo Guerreiro, como a gente tem feito todas as quintas-feiras, temos anunciado obras, falado de investimentos em bairros, na semana passada a gente falou de obras da educação, e hoje, Israel Espíndola, você está onde com o prefeito Ângelo Guerreiro? E vamos falar de qual obra. Mais uma vez, bom dia pra você e bom dia ao prefeito. Bom dia, Ana, bom dia a todos. Estou aqui no Jardim Brasília, na rua Jorge Elias Seba, e prepara, Ana, o WhatsApp, porque hoje tem, hein? Hoje tem mensagem, ah, doidado, porque nós vamos falar de pavimentação asfáltica. Isso mesmo, ao meu lado está aqui o prefeito Ângelo Guerreiro. Bom dia, prefeito, novamente obrigado aí por toda quinta-feira, né, a gente fazer essa prestação de contas aí aos munícipes de Três Lagos. Rua Jorge Elias Seba, pavimentação asfáltica, em que fase já está essa obra? Bom dia, Israel, bom dia, Ana, bom dia a todos os nossos ouvintes, a todos os nossos telespectadores, internautas. Desejar a todos vocês que tenham aí uma excelente quinta-feira, recheada de muitas bênçãos. É, realmente, Israel e Ana, dessa vez, nós estamos no bairro Jardim Brasília. Olha só, Ana, Jardim Brasília sendo contemplado na sua primeira etapa. Jardim Brasília, nós dividimos elas em três etapas, Ana, e a todos os ouvintes, que é importante nós sempre estarmos frisando, aonde é possível nós estarmos realizando a pavimentação sem a drenagem subterrânea, ela é superficial, nós estamos fazendo a nossa frente de trabalho. Então, nós temos uma parte que é essa primeira etapa do Bairro Jardim Brasília, aonde está sendo possível nós fazermos a obra sem a drenagem subterrânea. Então, é importante nós frisarmos isso. A outra parte que está dividida, nós já temos que fazermos a parte da drenagem enterrada, que as pessoas já tenham o maior conhecimento. Mas já estamos desenvolvendo esse projeto, já está bem adiantado, para que após, ou ainda, não sei se vai haver tempo esse ano, mas no ano seguinte, nós darmos continuidade na pavimentação entre aqui o Jardim Brasília, a parte da Galeria e o Novo Ipanema. Então, eu quero aproveitar essa oportunidade também, transmitir a notícia a você, morador do Novo Ipanema. Nós fizemos uma parte ali entre 18 quarteirões para cada rua Marcílio Dias. Claro que alguns confundem, é que após a junção dos bairros anteriores, né, Ana? Então, ficou, ah, aqui ainda é Santa Rita, mas na verdade era parte do Novo Ipanema. Então, nós trabalhamos no cronograma do nosso projeto, ainda em cima dessas divisões. Mas, reforçando o que eu estava dizendo, eu também já solicitei a nossa equipe técnica que desenvolva o projeto da outra parte do Novo Ipanema, que nós queremos unificar Novo Ipanema e Jardim Brasília, fechar até o Anel Viário aqui 100% a pavimentação. Desde a João Dantas Filgueira, até no Anel Viário, 100% pavimentado. Então, já deixaram essa notícia boa. A você aí, morador do Novo Ipanema, que está preocupado até por conta que nós fizemos uma parte e a outra parte ainda não. Mas, tenha um pouco de calma que nós estamos chegando. A você ainda, também que não foi contemplado, com certeza, nós estamos prestes a chegar no seu bairro também. Agora, prefeito, esta obra aqui na Jardim Brasília é 100% da prefeitura ou tem recursos do governo estadual e federal? É, na verdade, a obra aqui está sendo executada com toda a nossa equipe, que é conduzida aí pelo diretor Osmar. Então, é a equipe de frente nossa. Nós estamos finalizando, já finalizaram ontem, os 18 quarteirões do bairro Jardim Glória, onde nós estivemos recentemente. Então, até convido, se vocês quiserem, fazer um registro e verificar de perto a obra de qualidade que a nossa equipe está realizando. Então, Jardim Glória, só apenas está faltando agora a parte da sinalização e alguns acabamentos finais. E aproveitar, Oana Israel, a todos vocês ouvintes, tem alguns lugares que estamos até tristes quando nós estamos realizando as obras que o pessoal está fazendo as guias de sajeta. As pessoas não estão respeitando, as pessoas estão mesmo ainda o concreto verde, eles estão passando com seus veículos para adentrarem nas suas garagens e danificando e quebrando essas guias. E nós estamos trabalhando com muito afinco, com muito carinho, com muito amor, para proporcionar uma qualidade de vida melhor a todos. Mas nós também precisamos desse outro lado de cada um de vocês, que contribua também com a administração. Esse patrimônio pertence a todos vocês. não é do prefeito Ângelo Guerreiro, né? Claro que não são todos, não posso generalizar não, viu, Ana? Mas eu tenho observado uma maioria aí, que não está respeitando, é a equipe que está trabalhando, e eu sei que tem que guardar os seus veículos, mas eu tenho observado que muitos calçam para os pneus passarem, para não afetar essas guias. Eu deparei essa semana passada, num determinado lugar, que o cidadão, ele pegou uma marreta, ele quebrou a guia de Sarjeta, na frente da garagem dele, por conta que o carro dele é rebaixado, e ele disse que pegava embaixo. Eu perguntei, eu tive o prazer de perguntar quem quebrou, e ele disse que foi ele quem quebrou. Já de imediato, eu já solicitei o nosso departamento de fiscalização, para poder notificar, e ele ter um determinado tempo para poder reconstruir, porque senão vai ser multado. Então, isso nos entristece a todos nós. Pulei da parte da obra, mas já para poder fazer um adendo, junto, que as pessoas tenham um pouco mais de conscientização, até mesmo no momento das obras. A equipe está trabalhando, os maquinários estão trabalhando, tem as placas, e as pessoas não respeitam, estão passando nas vicinais aonde está acontecendo a obra naquele momento. Então, eu sei que nós temos aí, digamos, 90% dos nossos três laguenenses que são educados, que têm a coerência. Eu tenho certeza que os demais, a partir do momento que estão nos ouvindo, vão se conscientizar também, e não vamos ter mais isso de agora para frente, não é isso? Tá certo, prefeito. Antes da gente passar lá para a Ana, vale ressaltar que depredação do patrimônio público é cabível de multa. Então, não adianta nada aí a prefeitura investir e a população lá e depredar. Ou seja, é gasto do nosso dinheiro. O meu dinheiro, principalmente o seu, que arrecada aí pagando os impostos. Ana? Antes da gente perguntar alguns questionamentos que a gente está recebendo aqui no WhatsApp, eu só gostaria de entender um pouco melhor desta obra aí no Jardim Brasília, prefeito. Quantas ruas vão ser pavimentadas no Jardim Brasília e qual é o valor do investimento aí no bairro? Ana, nós estamos acima da galeria, tá? Nós estamos na parte de cima, onde tem aqui, ainda esperando essa obra de pavimentação, em torno de sete a oito quarteirões. Nós estamos fechando com cinco quarteirões. Estamos neste momento, onde era a antiga linha férreo. Vai ficar ainda três quarteirões aguardando a obra da Quinta da Lagoa, que é a drenagem, macro-drenagem, que nós entramos com a parte de desapropriação numa determinada propriedade para nós fazermos a galeria. Enquanto isso, neste local onde nós estamos, não vai ser possível fazer a pavimentação por conta da água ainda de uma boa parte da Quinta da Lagoa desce nessa região. E a questão do valor da obra aqui, eu preciso fazer uma contabilidade, até por conta que ainda é da nossa equipe própria, né? Equipamentos, servidores, claro que nós compramos aí o CBUQ, a massa, tudo gera custo. Mas o que eu posso afirmar a todos, né? É que enquanto nós temos aí o metro quadrado hoje, que é licitado, aonde não tem drenagem, que fica aí no valor em torno de R$ 110,00 o metro quadrado, a nossa pavimentação tem alguns lugares que ela chega a custar em torno de R$ 60,00 o metro quadrado, alguns outros lugares R$ 65,00, outros lugares R$ 55,00 o metro quadrado com a nossa equipe. Por conta do quê? Nós não emitimos nota fiscal, então isso é muito importante nós fazermos esse esclarecimento. Nós economizamos na parte de licitação, mas nós temos a nossa mão de obra própria. Então, o que eu posso lhe afirmar em metro quadrado, na sua extensão geral, até o momento eu não tenho valor ainda para lhe passar. Tá certo. Vamos aqui então, algumas perguntas, Israel, em respeito aos nossos ouvintes, telespectadores e internautas. O José Carlos Alves Celestino, ele diz, Bom dia, Ana Cristina, será que a rua Márcia Mendes, que liga o Nova Três Lagoas ao Jardim Brasília, corredor de ônibus, vai receber pavimentação? São seis quadras. Prefeito, o senhor tem essa informação? Rua Márcia Mendes, que liga aí ao Jardim Brasília? Eu passei a informação já neste momento, que nós estamos na primeira etapa, e nós vamos ter mais duas etapas, que fechamos com três etapas. A terceira etapa, ela envolve o novo Ipanema e a outra parte do Jardim Brasília, após a galeria, onde é citado a rua que o ouvinte fez a pergunta. Ela vai ser sim, mas não nessa primeira etapa. Esta primeira etapa, Ana e a todos os ouvintes, nós estamos da galeria até o anel viário. Eu deixei bem esclarecido. A segunda etapa, nós vamos a partir da galeria, após ali o novo Ipanema. A terceira etapa, onde estamos desenvolvendo o projeto, que já requer drenagem, que pega o novo Ipanema, encontrando com a outra parte do Jardim Brasília. Então, respondendo a pergunta dele, não é dessa vez, mas com certeza, eu não vou dizer o mês a data, eu só vou ter propriedade daquilo que eu estou dizendo, que até o final de dezembro do 2022, eu entrego todas essas outras etapas que eu acabei de citar. Talvez eu possa ser que no mês de junho, ou julho, ou agosto, já nós entregamos, mas eu já estou alongando para que não fala algo que as pessoas talvez não tenham aí, e acaba passando algumas informações que, em verdade, eu gosto de falar com propriedade. Tá certo, perfeito. Vamos lá, então, mais algumas perguntas aqui. Olha só, o Edson, ele diz, Bom dia, Ana, será que não teria como ser feito uma rotatória no anel viário, já que o asfalto do Jardim Brasília vai até lá? Sou motorista e ali não pode sair do Jardim Brasília para a rua Alexandre Abraão. Uma outra pergunta também que a gente recebeu aqui, deixa eu ver quem mandou para a gente aqui também o nominho. Olá, Ana, bom dia. Pergunta para o nosso prefeito se a rua 15 de junho também será pavimentada, é a Vívia. Bom, outros são de outros bairros, eu estou perguntando mais nesta região, já que o prefeito está falando dessa obra na região do Jardim Brasília, na próxima ocasião a gente fala de outros bairros, tá, gente? Então, são essas duas perguntas, prefeito. Olha, Ana, a primeira aí é referente a uma rotatória no anel viário. Nós temos um impasse muito grande com o DENIT. Eu não vou fazer esse compromisso, até por conta que é um parto para nós até conseguirmos, irmos com muito respeito, eu posso dizer, até um tapa-buraco na Ranulfo Marques Leal, como anteriormente nós já havíamos comentado referente, esse assunto que é de competência, de responsabilidade do DENIT. até nós temos que instalarmos um semáforo na Ranulfo aqui no cruzamento da Rosário Congo para Quinta da Lagoa, para vocês terem uma ideia. Anteriormente já foi até instalado a parte da base e o DENIT abortou essa autorização por conta que a Rosário, acima da Ranulfo, ela é terra. Então, o DENIT não permite. E com isso, nós estamos aguardando essa outra área que eu te falei, que o nosso, a Quinta da Lagoa está com o projeto pronto, dinheiro em caixa, para podermos começar a obra. Então, eu só estou dando o exemplo da Avenida Rosário Congo, a dificuldade que nós temos para instalar um semáforo. Agora, imagina aqui para nós construirmos uma rotatória. Nós vamos torcer, né, Ana, a você, ouvinte, que eu sei que vocês utilizam muito com as carretas e nós sabemos até mesmo ao ver da fiscalização, toda essa parte desse contorno, ele quase se torna irregular. É um risco que todos correm. Mas vamos torcer para esse rodonel, que ele saia logo, que esse anel viário vai ficar a cargo da responsabilidade do município de Três Lagoas. Aí nós podemos fazer as alterações necessárias que requer. A outra pergunta da 15 de junho, que você mencionou, ela é a mesma, Ana, da terceira etapa do Novo Ipanema. Ela dá sequência a 15 de junho, que é Nossa Senhora Aparecida, Santa Rita, Novo Ipanema, e ela vem para o Jardim Brasília. Então, ela está inserida na terceira etapa. Prefeito, antes da gente passar para a Ana, explica novamente essa questão da Avenida Ranufo Marques Leal. Por mais que ela é uma avenida dentro do município, mas ela é de competência, de responsabilidade a nível federal. Realmente, a todos vocês, ouvintes, principalmente, que têm aí certas dificuldades na Ranufo Marques Leal. Na minha primeira gestão, eu entrei com um pedido à superintendência da PRF para que a fiscalização, digamos, do posto fiscal até a rotatória da Rafael Diária, ficasse a cargo do município, porque antes do que tinha diversos comerciantes que estavam sofrendo que o cliente parava no acostamento e, naquele momento, a PRF multava, porque ali não se permitia a parada. E nós estamos no perímetro urbano. E eu consegui pegar a fiscalização por conta do município para poder contribuir com o nosso comércio local. Então, essa abordagem sua, Israel, é muito importante. A Avenida Ranufo Marques Leal, desde o passar da ponte até a saída para Campo Grande, ela é de total responsabilidade do DENIT. Recapiamento, tapa-buraco, sinalização, até é importante se frisar e alertar vocês. Muitas pessoas ainda se imaginam que as lombadas eletrônicas de Três Lagoas acabaram. Acabaram, sim. Onde é de responsabilidade nossa do município. Agora, a Ranufo ainda contém duas lombadas eletrônicas, que uma é no Cristo e a outra, próximo à exposição, é no cruzamento para a Vila Alegre. Então, você toma muito cuidado, porque ali é de competência do DENIT. Essas multas vão diretamente ao DENIT, não é ao município. Ou a PRF, essa receita, de duas, uma. Então, é muito importante nós frisarmos que a Ranufo Marques Leal é de competência do DENIT. Tá certo. Ana? Só para a gente finalizar, só para deixar registrado aqui, um outro ouvinte, o Elias Vicente. Bom dia, Ana, aqui no bairro Jardim Planalto. Também está precisando de melhorias. Eu não consigo nem entrar na minha garagem, pois a minha rua está muito fundo, é a Rua dos Cardeais, 1748. Essa região aí, no Jardim Planalto, ele está questionando. Para deixar registrado também, a Margarete Lopes está na sintonia, parabenizando o prefeito também, e disse que o senhor falou a verdade, viu, prefeito? Ela disse que lá na Vila Piloto também, os moradores sofrem, né? Acabaram de fazer o meio, os fios, e os sem educação passam lá e destroem tudo. Ela, inclusive, está até perguntando aqui também sobre a Avenida Padre João Tomes, se vai ser concluída até o final da EMS. A gente recebeu muitos outros recadinhos, o pessoal perguntando de asfalto no Parque São Carlos, enfim, mas como a gente está nessa região da cidade hoje, a gente vai deixar para uma próxima ocasião, o Eduardo Dutra também perguntando de asfalto na região do Hospital Regional. Enfim, na próxima ocasião, gente, quando o prefeito estiver nessas regiões mais próximas, a gente vai perguntando para não misturar os assuntos. Então, a gente quer agradecer, viu, prefeito, senhor, inclusive também os nossos ouvintes. A gente sabe que todo mundo que não tem ainda, ele quer o asfalto, tá bom? Com certeza, Ana, em relação aí, São Carlos, Jardim Planalto, São João. São João, eu vou dar a ordem de serviço com uma boa parte agora, tá, Ana? Da mesma forma, no bairro Zucão, também está por vir aí, nós já assinar a ordem de serviço. E Jardim Planalto e a parte do São Carlos, Guanabara, Vila Maria, Itamaraty, eu volto a dizer, já foi licitado, tá agora nos temas finais, que é a parte da drenagem e a drenagem. Então, aonde o ouvinte passou aí, realmente, ali é um local que passa grande fluxo de água, quando não é enxurrada, é banca de areião. Então, nós estamos tentando, da melhor forma possível, sanar. É impossível nós falarmos de pavimentação sem sequer nós fazermos a drenagem. E também o bairro Osmar Dutra, também ali, tá? Então, todos estão inseridos, todos estão dentro de um cronograma da nossa administração, né? Claro que as pessoas ficam ansiosas, quem que não fica, né, Ana? Mas agradeço, Ana, agradeço a você, ouvinte, telespectadores, internautas, por sempre estar nos acompanhando aí, todas as quinta-feiras, prestando conta do nosso trabalho. Isso é muito importante. Parabenizar toda a sua equipe aí, que sempre ativamente está nos acompanhando. E nós, da administração, agradecemos também esse espaço muito importante, que com certeza, as quinta-feiras, as audiências, aumentam ainda muito mais, pelo menos para as pessoas estarem fazendo aí as suas indagações. Um abraço a todos, que tenham excelente quinta-feira. Obrigado, prefeito Angelo Guerreiro. Ana.